Música Amelinha, você tá louca? Anda mais devagar, senão a gente vai acabar sofrendo um acidente. Dane-se. Dane-se você também. Foi por sua culpa que eu fui parar naquele conjuntor. Eu não entendo por que você tá tão nervosa, Amelinha. Um filho com o Edu vai ser bom pra você. Tudo por culpa da Clara. Tudo por culpa daquela infeliz da sua irmã. Se ela não tivesse intrometido na minha vida, eu não teria perdido meu Edu. Eu vou te dizer, Amelinha, só não tem a menor canção. Mas, Amelinha... Mas, Amelinha, o Edu souber desse filho. Essa gravidez, Paty, esse filho não é do Edu. O que você falou, Amelinha? O Edu não é o pai da criança. Não pode deixar. Sim? Não, não, não. Ela não disse quando voltava. Não, pode deixar. Eu dou recado, sim. Tá, obrigado. Você também. Quem é? O baú namoradinho da Paty. Então, com ele, ela não saiu. Também não sei se isso é uma boa ou uma má notícia. Bom, o Edu e a Clara já devem estar chegando, né? Uhum. E, conforme a gente combinou, não é, meu bem? Hoje é um dia muito especial, nada de brigas, né? Não vou brigar com ninguém, Ligia. O que eu tinha que falar pra Clara, eu já falei. Bom, então você vai fazer como eu, não é? Tentar entender a decisão da nossa filha. Eu sou um homem civilizado, Ligia. Você sabe muito bem disso. Eu sei, claro que você é civilizado. Mas, podia ser um pouquinho mais simpático, não é? Dar um sorrisinho. Hein? O que você acha? O que eu não faço por você, meu amor? Uhum. Ah, é isso. Tcharam! Feliz Páscoa! Obrigada! Oi, mãe! Feliz Páscoa, doutor Raul! Feliz Páscoa! Papai! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Doutor Raul, como vai? Aqui, dona Ligia. A sede de Páscoa, pra depois do curso de Páscoa. Oh, então é pra sobremesa? Muito obrigada! Mas, olha que coisa! Beleza, reforçada! Vamos sentar aí, Edu, por favor. Você aceitaria uma bebidinha antes do almoço? Não, muito obrigado. Eu aceitaria de bom grado um copo d'água. Água? Você não bebe ou... só está querendo causar uma boa impressão? Não, não, eu não bebo. Raul, eu vou buscar a sua água, Edu. Mamãe, a Pátia, onde é que tá? Imagina, a sua saiu cedo hoje. Não entendo uma menina que sempre acorda à tarde e resolve sair cedo logo hoje, domingo de Páscoa. Fazer o quê? Cada vez eu entendo menos as minhas filhas. Raul, por favor, meu bem. Se o Edu não é o pai dessa criança, quem é, Amelinha? Ah, não. Você começou, agora você vai até o fim. Você disse que o Edu não é o pai. Quem é, Amelinha? Amelinha, eu tava com raiva do Edu. Eu tava carente. Eu queria me vingar do Edu. Mas que idiota que eu sou, que idiota! Eu odeio criança! Eu não nasci pra ser mãe! Eu vou tirar esse filho. Não, Amelinha, não fala assim. Se acalma, tá? Você não vai fazer nenhuma besteira, hein? Tudo culpa da Clara. Tudo culpa da sua irmãzinha que roubou o Edu de mim. Foi ela que me jogou nos braços do Nélio! Amelinha? O filho é do Nélio, Amelinha? Eu já fiz as contas, Pathy. Esse filho é do Nélio. Você lembra quando o Edu veio aqui pra Nova Aliança? Você lembra toda aquela confusão pra ele se adaptar aqui, a adaptação do Lipe? A gente praticamente nunca que... Fechou uma vez. Uma vez só que eu dormi com ele, não pode ter acontecido nada. Então esse filho é do Nélio, sim. Mas, Amelinha, você não vivia dizendo que você era louca pelo Edu, que só o Edu... Eu sou louca pelo Edu. E nem você, nem ninguém tem o direito de duvidar disso. E é justamente porque eu sou louca por ele que o Nélio se aproveitou de mim. Agora, esquece esse assunto, pelo amor de Deus, Pathy. Esquece. Eu quero esquecer isso. Você esquece isso pra sempre. Esquece como, Amelinha? Se você tá grávida dele. Pico fechado. Olha aqui, Pathy, se você abrisse a sua boca... Ah, Amelinha, claro que eu não vou falar nada, né? Você é minha amiga. Eu não vou falar isso pra ninguém. Acho bom. Agora para de me fazer pergunta, vai. Para de me fazer pergunta que eu não tô boa pra nada hoje. Vai lá falar pro seu baú, vai. Vai lá falar pro seu baú que você não tá grávida coisa nenhuma. Tchau. Vai, tchau. Vai, amiga, amiga. Vai. Você sabe de alguma coisa? Você sabe que você pode contar comigo, né? Tchau. Tchau, tchau.